Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui o meu primeiro vídeo no meu canal. Seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem do meu conteúdo que eu vou proporcionar para vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho, resumir um pouquinho sobre a minha vida para vocês. Tipo, eu sou casada, sou mãe, tenho um bebê de dois anos e dois meses. O que eu quero passar no meu canal para vocês, o meu trabalho aqui para vocês, é maternidade, receitinha caseira, faxina, comprinhas. E eu espero que vocês gostem, eu sou do estado de Pernambuco, daqui da cidade de Salgueiro. E no momento, no momento, depois que eu me casei, eu estou morando aqui no sítio, que o meu esposo é do sítio e eu sou da cidade de Salgueiro. Aí quando eu me casei, eu vim morar aqui, no sítio. Aí a família dele deu um pedacinho, deu um pedaço de terreno para a gente construir o nosso cantinho. Então, vocês...